Bolsonaro está irritadíssimo com o Paulo Guedes, nunca esteve tão irritado com o posto de piranga como ele está agora. E ao que tudo indica, Bolsonaro quer ir mesmo para o vai ao racha, ele quer que os servidores façam uma greve geral em fevereiro. Eu vou contar tudo isso pra vocês, mas antes você vai clicar no botão de gostei e vai aqui no link na descrição, no final do vídeo, se inscrever no canal de lives. Fazemos lives no outro canal aqui no YouTube todos os dias. Então eu conto com a sua presença lá no canal pra interagir comigo de um modo bem gostoso que só a gente sabe fazer. Reportagem do Lauro Jardim no O Globo. A irritação de Bolsonaro com Paulo Guedes. Nunca antes, em três anos de governo, Bolsonaro esteve tão irritado com Paulo Guedes quanto no início deste ano. E o motivo não é a inflação alta ou baixo crescimento do PIB. Bolsonaro não liga pra essas coisas, a gente sabe disso. Mas a seguir nas declarações de Guedes contra qualquer exceção para reajustes do funcionalismo federal. Como, aliás, quer o presidente nos casos dos servidores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Porque o que aconteceu? O Bolsonaro fez a atitude mais idiota possível de ter prometido aumento salarial para um determinado grupo de servidores federais. Inclusive, ele mexeu os pauzinhos no Congresso e o Congresso aprovou o espaço no orçamento para dar o aumento para essa determinada categoria de servidores. É claro que isso iria provocar uma revolta nos demais. Como provocou? Provocou uma revolta na Receita Federal, provocou uma revolta também no Banco Central. Algumas carreiras que cuidam das fronteiras do país já estão paralisadas. E houve aí um efeito cascata e mais ou menos 20 categorias já estão falando de paralisação que vai ocorrer na próxima semana. Agora, nessa semana que vai começar. E talvez até na outra com a possibilidade de greve geral em fevereiro. O Bolsonaro, ele começou a dizer depois, para tentar conter os ânimos, que olha, nenhum reajuste está assegurado para nenhum servidor. Porque ele foi aconselhado, volta atrás, porque isso vai dar problema. Só que o que aconteceu? Isso acabou causando uma insatisfação nos policiais federais. Porque, poxa, nós já temos esse aumento garantido pelo orçamento. Foi votado. Você vai retirar esse aumento de nós. E aí, como que vai ser? Tem uma grande chance de Bolsonaro quebrar a cara pela própria estupidez dele. E como eu falei para vocês em um vídeo recente aqui também no canal. Bolsonaro, ele se autodestrói. Ele se autossabota. Não precisa... Nós precisamos apenas conter Bolsonaro, porque ele mesmo vai se destruir, como no caso agora dos servidores federais. E ele sabe que ele não pode dar aumento só para os policiais. Porque se ele fizer isso, as outras categorias podem entrar com ações em massa no STF. E o governo brasileiro vai ser obrigado a dar aumento para todos os outros também. Bolsonaro foi avisado sobre isso, mas ele não está nem aí. Bolsonaro reclamou a assessores que, dessa maneira, Guedes coloca contra toda a categoria de funcionários públicos há nove meses da eleição. Mas não. Quem se colocou com toda a categoria foi ele, Bolsonaro. No início da conversa. Se o Bolsonaro tivesse ficado quietinho, não tivesse prometido o aumento para ninguém, essa situação não teria acontecido. É claro que eu sou favorável ao aumento para os servidores federais. Eles já estão há muitos anos sem esse tipo de aumento. A inflação, ano passado, foi na casa dos 10 dígitos. 10 dígitos, perdão, foi na casa dos 10%. Superior a 10%. 10,6%. Então os servidores federais perderam muito do poder de compra ao longo dos últimos anos. E existe um papel social dentro da economia dos servidores públicos. Porque os servidores públicos, como eles possuem um ganho fixo todo mês, eles sabem que hoje vão ganhar 10, amanhã vão ganhar 10, e no mês seguinte vão ganhar 10. Então eles conseguem programar os gastos deles. E nós temos uma certeza na nossa economia da quantidade de dinheiro que os servidores públicos vão gastar todos os meses. Então isso ajuda também a nossa economia a se movimentar. Mas com o poder de compra deles reduzido, há um impacto também na nossa economia. Há um impacto no crescimento, na geração de empregos. Então há uma questão até econômica para que eles possuam, para que eles recebam aumento. Porque o poder de compra foi reduzido. Então assim, pensando do ponto de vista do funcionário público, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, esse aumento é importante, não somente para os policiais federais, mas para toda a categoria. Agora, para as carreiras. Agora, a forma como o Bolsonaro fez, pensando do ponto de vista estratégico, político e também do ponto de vista eleitoral, foi um desastre. Foi um desastre. Ele nunca poderia ter feito isso. Ou promete para todos, ou não abre a boca e não fala absolutamente nada, porque agora já está votado. E aí, o que ele vai fazer? Vai ficar jogando a culpa no Paulo Guedes? Guedes tem culpa de um monte de coisa. Nós podemos elencar aqui a quantidade de incompetências de Paulo Guedes, porque ele não sabe nada sobre economia. E também não sabe nada sobre política. Mas nesse ponto, ele está correto. Olha, não adianta ficar prometendo isso, porque vai vir greve. Na semana passada, houve uma reunião dos servidores da Receita Federal com o Paulo Guedes. E o Guedes não arredou o pé. Foi uma reunião tensa. Foi uma reunião que não houve uma conclusão. E a paralisação estava tendo a porta de Bolsonaro. Fazendo um governo desastroso. Havendo uma possibilidade de greve geral em fevereiro. Deixa eu sair aqui, porque está raspando aqui. Havendo uma possibilidade de greve geral em fevereiro. Logo nos primeiros meses do governo. Enquanto o Bolsonaro está num período meio turvo, nebuloso, da aprovação dele. Porque a pesquisa Quest mostrou que houve uma queda na rejeição a Bolsonaro. Mas a pesquisa do Ipesp mostrou que houve um aumento da rejeição. Então, opa, temos que esperar Datafolha e Ipec. Mas, independentemente das duas pesquisas, sendo divergentes do ponto de vista da aprovação do presidente da república ou da rejeição, isso não foi refletido na pesquisa de intenção de votos. Porque tanto na Quest quanto no Ipec, o Lula lidera. E lidera com muita folga para Bolsonaro, que está estagnado aí na casa dos 25%. Na casa dos 20%, 25%, 20% por aí. Depende da pesquisa, mas mostra que Bolsonaro estagnou. Então, isso pode mostrar, inclusive para os partidos do Centrão, que Bolsonaro não é alguém que nós podemos apostar. Vamos ficar com ele, vamos pegar as emendas do relator até abril, quando essas emendas forem distribuídas. E depois a gente rala de Bolsonaro. Nós deixamos ele haver navios, porque não queremos que ele acabe sendo, que ele nos puxe para baixo, que a gente não vai se afundar junto com o presidente da república, como as Forças Armadas já começaram a fazer. Elas já começaram a pular fora do barco bolsonarista. Mas, como eu falei para vocês, em vídeo recente, Bolsonaro, ele é autodestrutivo. Ele está sendo avisado por todos. Já estão falando, vai causar revolta nos servidores. Vai provocar processos no STF. Mas, mesmo assim, Bolsonaro vai até o fim com uma ideia até mesmo kamikaze por parte dele. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações. Me siga no Instagram, canal Profileo, e no Twitter, arroba Profileo Oficial. E você vai clicar na bolinha com o meu rosto para se inscrever também no canal de lives. E você vai clicar na bolinha com o meu rosto para se inscrever também no canal de lives.